Acho que era, não lembro. Raph puxou Miguel e Web de Kuma, porque ele joga de Kuma e joga de Panda. Claramente prefere o Kuma. É a mesma coisa. Só muda a Rage Art. Miguelito ali abrindo. Muito dano do Miguel, já tá na parede. Aparentemente é um counterpick mesmo contra esse personagem. Aparentemente. E ele sabe fazer, deve ser um counterpick. Sim, aquele combo ali é específico do Kuma, como o Raph falou. E é um combo que dá um dano absurdo. Então acredito que seja isso mesmo. Primeiro ponto. É o meta do TBB online. Meta brasileiro avançadíssimo. Já vai abrindo muito. Não conectou o combo maluco. Mas teve counterhit. Ele pode tentar o perfect. Nossa, que perfect. Que round. É só eu falar. Dois rounds a zero. Muito, muito, muito dominante. Muito dominante. E já vai abrindo de novo. Mas conecta ali o counterhit pro web. Vem o hopkick. Resetou a situação, colocou ele na parede. E que dano. Mas conseguiu sair. E agora? Nossa. Veio um low. Respondeu, hein? Respondeu, hein? Respondeu legal, hein? Dominante pra caramba esse round aí também. Por parte do webspies. Teve punish. Bloqueou o low, mas não teve o punish certo. Na verdade, teve um delayzinho ali. Muita paciência do web. Interrompendo o raf. Belo duck. Que duck. E vai ter combo. Não vai matar. Mas tem o ok. Bloqueou ali. Muito bem. E agora o raf com um de vida. Conectou o rage drive. Vai levar pra parede. E o combo maluco. Muito dano. Grabe quebrado. Nossa. Não respeitou. E deu a lousada. E finaliza o raf. 1 a 0. Em cima do web. Acho o raf, hein? Acho hype pra caramba. E aí também, né? Tem galera de Brasília aí. Ele cola em peso. Nos eventos nossos. Exatamente. Então é isso. Então vamos lá. O web já começa uma pancadaria. E hopkick. Aí ele responde com o kick, né, véi? E vai pombando. Dropou, mas vai pressionando de novo. Até conseguir achar uma abertura. Os dois se põe. Muita pressão. Conseguiu o combo. O combo. Agora o puma. Hmmmm. O quezinho. Olha o techchase. Isso aí é o techchase. É o techchase do Tekken, uai. Isso é o techchase. E vai pra parede. Olha o combo maluco. E o Miguel que embora... Hmmmm. Que dano. Bloqueou bem, mas não teve punish. Muito boa. É no slow motion ali, ele vai. Leva. Primeiro ponto. Na base do tapinha. Conectou ali. Miguel que embora na tier list ele seja ruim ou uma bosta, ele tem um dano de parede muito absurdo, né? E vamos ver o dano de parede agora. Mas ele optou pelo Oak. Talvez seja específico de Kuma também. Mas conectou o Hebe. Mas dropou o combo, infelizmente. Half. 2. 0. Conecta ali o Hebe. Garantido ali porque ele ficou no chão. Conectou. O Powercrush. E muito, muita pressão, muito dano do Hebe. E agora ele tá fazendo a jogada Magikarp e deu certo. Responde o Hebe Speeders. Não vai levar pra parede. Infelizmente o Kuma não tem muito... Hmmmm, mas o segundo Hebe Conecta. O Kuma não tem muito Wall Travel, né? Nossa, muito dano do Miguel. Vem a jogada Magikarp de novo. Respeitou. Tá dando certo, né? Tá dando certo. A jogada Magikarp é um cheesy, né? Um cheesy aí do boneco. Que tá dando certo. É um mix-up, né? É um no mix-up, mix-up. É um no mix-up, mix-up. Vai levar pra parede, vai ter dano de parede. Muito dano também. E o Hebe Speeders tá respondendo, hein? Nossa! Que round dominante! Perfect pra ele! Perfect! 7 golden letters. Muito bom! Muito bom! Muito bom! 1 a 1. Será que o Raph vai manter o pique do personagem? O Gameplay Review. Bem parecido. Mas eu acho que ele é bem genérico do Tekken. É. Enfim. Vamos ver. Já vai pensando na base da pressão do Miguel. Olha lá a recuadinha. Muito bom. Um low parry. Mas o low parry foi pro Kuma e ele conseguiu combar. E ele vai combando. E lousada. A lousada. E pô, tinha dado certo, né? Tinha dado, mas o Rafa falou não. Sai pra lá. Calma. Acabou sua vez já. Vai agora na base dos puninhos. Consegue punir, mas não consegue conectar o combo. É isso. É isso. E conecta. O mix up. O mix up que dói. Esse aí da jogadinha pra cima é muito doido, né cara? Deu o sidestep. Raph sabia que tava pra vir. Ele tá com sucro de vida. O rei de arte é um sonho. É. E vem. Não veio o sonho. 1 a 0 pro Kuma. 1 a 0 pro Kuma. E ele tá na frente. Agora o Hebe tá na frente. Nossa. E conectou. Mas ele tá de costas. Hum. Hum. Trade. Ninguém combou. Também combar ali é difícil. Fez o cominho. E agora... Nossa. Conectou o terceiro hit. Mas não teve... Hum. Boa. Dropou o combo, mas não importa. Tudo igual. Tudo igual. É... Tá lá em carro. Lá em carro. Cai lá, vai em carro. Em games. In sets. In sets não. In sets o Rafa tem vantagem, né? Ganhou o set lá na Winions. Mas isso aqui é a Losers. Tudo pode acontecer. Se perdeu, tá fora. Tá fora em terceiro lugar. Nossa. Conectou. Olha o dano do Kuma vindo. Olha o dano do Kuma vindo. Olha o dano do Kuma vindo. Hum. Chega pra lá. Desperdiçado pelo Miguel. Mas ele consegue a abertura. Ele precisa correr atrás. Deitou ali o Kuma. É o Tis. Conectou. Mas o Miguel sabe jogar. Hum... Não deixa. O Ebb não deixa. Dá o dick jab. Ele quase vai. Começou com a bundada, né? A bundada clássica do Kuma. Vem muito poke do Ebb. Plus frame. Raph não tá deixando. Agachou. Vai fazer na jogadinha do urso do Dota, né? Pois é. Só no tapinha. O Ebb tá sabendo quando... Quando o Miguel... O Miguel Raph, né? Acaba... Agachando. Nossa. Mas jogou lá pra cima. Olha o combo vindo. Não dropaia dele. Se não dropaia dele. Meu Deus. Mas teve block. 1K o Parry. Meu Deus. Isso. Nossa. Tá muito high. Tá muito high. Tem esse game 3 aí. Cabeça de gelo. Lá e cá. Total, cara. Nervos de ferro. Culhões de aço. Que isso. Vamo lá. Max Conecta o grab. Esse grab não dá muito dano, mas dá ok. Deu lowzinho. Mais um lowzinho. Sequência de lowzinho, né? Especialidade da match API pro Miguel. Mas vem o Powercrush. No Powercrush. No Powercrush. E agora o Ebb. Resetou. E vem o combo. De execução. Por parte aí. Do Kuma. 2 a 1. Pro Web Spiders. Caramba. Que loucura. Que loucura. Bonecão. Que que você acha desse boneco, Nery? Eu conheço muito pouco. Olha. É um personagem. De. Rushdown, né? Ele. Tem uns frames também muito bons. Tem uns panes de maneiro. Eu achei ele maneiro. Porque ele é do The Walking Dead. E começa ali com os pontos. Também tem isso. Ursinha do Dota. Eu acho sick. Eu acho sick. Se eu puder usar esse termo. É sick. Ou usada. Pode usar o termo sick. Plus frame. Plus frame. Plus frame. E o Web fala. Chega pra lá. Acabou. Chega a sua vez. E agora. Tem que dar o comeback. Low. Punido. E. 1 a 0. 1 a 0 pro Web. E pegou de costas. E vai ser um daninho isso aí, hein? Vai ser mais da metade da vida. Nossa. Que combo. E o Web já tá com. Pouquíssima vida. É. A vida é um sopro, meus amigos. A vida é um sopro. A vida é um sopro. Mas The Life Snake, né? Pois é. A vida cobra. Vamos ver se vai cobrar. Não cobrou dessa vez. The Life Snake. Não cobrou nada. 1 a 1. Tudo igual. King Rounds aí. Precisa ganhar o Half. Se quiser se manter vivo no campeonato. Web Spiders ganhando esse game. Já vai pra Grand Final. Ele que vai ter que resetar. O vencedor daqui vai ter que resetar. Exatamente. Vai com tudo pra cima. Hum. Que dano. Que dano. E agora vem o Mix Up. Tá deitado. Caramba. E o Queijinho. É o Cheeze. É o Queijinho. Mas se dá certo, né? Se dá certo não é Cheeze. E vem o Power Crush. Hum. Infelizmente. Jogou pra muito longe. Não deu pra combar. Não teve Punish. E vem muito dano. Muito frame. Não conectou. Vai ser punido. E o Grab. Easy Peasy Lemon Squeeze. Agora é o Oak, hein? Hop Kick. Chega pra lá. Será que vai ter Rage Art? Vai ter Rage Drive. Não teve. Não teve. Putz. Não acha o que é. Hummm. Putz. É. O Rafa. É isso. Não teve paciência aí. Infelizmente. É isso.